Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz. Esse é o nosso último programa desse ano, não é? Então já desejando um feliz ano novo a todos. E hoje o tema, amigos, é fraternidade. Vamos conversar sobre fraternidade. E quem mais poderíamos convidar do que as nossas queridas amigas do Fraternidade Sem Fronteiras? A Aline Teixeira, que é presidente e fundadora do Jardim das Borboletas. E a Renata Andrade, que é psicóloga, voluntária também do Fraternidade Sem Fronteiras e do Fraternidade na Rua. Sejam muito bem-vindas, Renata e Aline. Muito obrigada, minha querida, de coração mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. Essa oportunidade para a gente estar aqui falando de novo sobre fraternidade, sobre Fraternidade Sem Fronteiras, os projetos. Enfim, conversar um pouquinho, aproveitando esse ano, acabando. Começando um novo, para quem sabe, encher, energizar os corações. Então, a gente que agradece essa oportunidade. Novamente, a gente, Fraternidade Sem Fronteiras, que é tão amiga da rádio. Então, muito obrigada. Engraçada, eu estou emocionada. Eu agradeço muito mesmo a presença de vocês. A gente falar de fraternidade nesse final de ano é muito bacana. E eu acho que vocês são exemplo. Nossa, todo mundo. Todas as pessoas que trabalham na Fraternidade Sem Fronteiras ao longo do mundo, na África, aqui no Brasil. Os voluntários, as pessoas que não necessariamente apadriam, mas que dão força, que ajudam de alguma forma, até mesmo com uma prece. Então, a gente deixa aqui a nossa imensa gratidão mesmo a todos vocês. É um trabalho maravilhoso e que emociona a nossa alma. Alina, eu vou começar com você, então, conversando um pouquinho sobre o Jardim das Borboletas. Conta um pouco essa história para a gente. Como é que surgiu essa ideia? Você que é fundadora. Vamos lá. Eu que sou a fundadora, coordenadora hoje do projeto. Ele é um projeto que tomou uma dimensão grande, então há pouco tempo. E tudo começou em 2016, quando eu conheci uma criança no entorno da minha cidade. Eu moro no sudoeste da Bahia, numa cidade por nome de Caculé. E tem uma cidade próxima chamada Rio do Antônio. E aquela cidadezinha bem pacata, cidadezinhas de interior mesmo. E aí eu soube que tinha uma criança no interior aqui com essa doença, que é a epidermólise bolhosa. Na verdade, para mim, como a ignorância do ser humano, chegou como se a criança tivesse lepra. E automaticamente, a gente que é religioso, que tem uma criação cristã e tudo mais, a gente, pô... Eu já vi falar da lepra na Bíblia, assim, assim, e eu quero saber de verdade como é que é isso. Eu quero ver, eu quero ver se realmente é aquilo que fala na Bíblia. E se tem aqui tão perto, deve ter muitas pessoas contaminadas, porque na época da Bíblia ali, o maior medo das pessoas era se contaminar com Ló, com Jó, né? Porque a lepra, ela é, que hoje é a ranceníase, então ela pega. E me veio aquela curiosidade, aquele interesse em conhecer, em saber mais, e fui até a casa daquela criança para fazer uma visita. E em momento nenhum eu tive aquele cuidado de me proteger, mas sim aquela vontade, daquela curiosidade de saber do que se tratava e querer ajudar. Quando eu cheguei lá, encontrei uma mãe sem conhecimento nenhum da doença da filha, e a mãe com laudos médicos, num processo judicial já em andamento, e eu virei para aquela mãe e falei, mãe, eu queria te ajudar de alguma forma, porque eu vi que não era lepra, né? Mas também não sabia o que que era, não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre epidermólise bolhosa. E a mãe virou para mim, eu lembro como se fosse hoje, que ela estava dando casca de melancia refogada para a criança, com arroz, porque era o que eles tinham para comer. E ela virou para mim e falou assim, arruma para a gente coisa de comer e se tiver roupa da tua menina e não serve mais, dá para a minha menina vestir. E aí aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei, poxa, a menina tem praticamente a idade da minha filha e a forma que a doença assola a pessoa, é humanamente impossível você não se sensibilizar com aquela situação. E aquilo mexeu muito comigo. Como mãe mexeu muito comigo, como ser humano, como filha de Cristo, tudo aquilo me desestruturou de tal forma que era impossível simplesmente seguir a vida e não fazer algo para aquela criança. E ali eu fui, procurei médicos que entendiam da doença e fui me aprofundar sobre a patologia, entendi que não pegava, que era uma doença rara, que era uma doença hereditária, que naquela família já havia acontecido vários casos da mesma doença e fui me aprofundando sobre o caso. E naquele caso específico, tinha a mãe, tinha um processo contra o Estado que ela nem sabia que estava tocando esse processo, porque quem tinha entrado foi o MP, o Ministério Público da região. A mãe não tinha ciência dos seus direitos e a gente colocou esse processo para andar, começamos a cobrar do Ministério Público ali para que garantisse o direito daquela criança. E o município da mesma forma, então a gente entrou contra o Estado e contra o município. E começamos uma campanha nas redes sociais para até que o Estado e o município começasse a arcar com o tratamento dela, a gente tivesse recursos dos amigos ali para poder arcar com aquele tratamento que chegava na época em torno de R$ 24, R$ 25 mil por mês. E aquilo foi, a gente conseguiu melhorar e mudar a qualidade de vida daquela criança absurdamente a ponto de fazer uma casa para ela na cidade, melhorar a casinha que ela morava na roça, estabilizar a família de certa forma. E conseguimos o processo contra o Estado e o processo contra o município. Quando terminamos, a gente parou, no decorrer de oito meses ali de campanha, a gente decidiu que era o momento da gente parar e olhar para outras crianças, porque nessa minha caminhada de entender da doença, de conhecer médicos, de conhecer profissionais que entendiam sobre a patologia, conhecer outras mães, eu conheci uma infinidade de crianças em situações piores do que aquela. Então, eu falei, poxa, a gente ajudou tanto uma criança, por que a gente não se une e ajuda outras crianças? E quem não conhece a epidermose bolhosa, ela é muito semelhante à queimadura de terceiro grau. Então, a pele é extremamente sensível, assim como as asas de uma borboleta. Por isso, o nome do projeto é o Jardim das Borboletas. E não há lugar melhor para se acolher borboletas do que um jardim. Então, esse é o significado do nome. Então, é aqui que a gente acolhe as nossas borboletas, que a gente busca para elas uma melhor qualidade de vida. e foi assim que nasceu o Jardim das Borboletas. Depois dessa primeira criança, a gente decidiu ajudar outras. Hoje, são 120 crianças espalhadas em 23 estados, mais o Distrito Federal. Nossa, 23 estados, é... Fala, Renata. Eu acho que era uma coisa que eu aprendi com a Aline no último encontro, é que essas queimaduras, né, Aline, não são só externas. Isso, para mim, eu não sabia disso. E olha que eu tenho muito, muito... Me sensibilizo muito com esse projeto. Esse é um dos projetos que me tocam bastante. E eu aprendi isso com a Aline na última vez que eu tive com ela, agora, em novembro, pessoalmente, e eu não sabia disso. Então, acho que era legal falar sobre isso também, que essas queimaduras não são só fora, né, Aline? Isso. Então, a epidermólise bolhosa, ela é um defeito genético. Assim como a criança que nasce com síndrome de Down, a criança que nasce com autismo, é um defeito genético. Entendeu? Então, assim, é um... Não tem jeito, você vai... O tratamento, ele é meramente paliativo e não tem jeito, não tem como consertar aquele erro no DNA da criança. do jeito que ela tem lesões por fora, que as bolhas acontecem, bolhas de água, bolhas de pus ou bolhas de sangue, vai acontecer na parte interna dela, desde a boca até o reto. Então, todo o aparelho digestivo desse indivíduo, ele vai ser acometido por lesões, fazendo com que a criança encaminhe para casos crônicos de anemia. Acontece muito casos de falência dos rins, falência do fígado. Já perdemos crianças com bolhas que estourou no coração, com embolia pulmonar por conta de bolhas que estourou no pulmão, né? Então, assim, a boca da criança, ela é toda lesionada, dificultando a escovação, dificultando a higienização dessa criança. Se ela tiver a dentição amontoada, alguma coisa adutiva, alguma má formação na dentição, é muito difícil conseguir colocar um aparelho ou alguma coisa do tipo para corrigir essa dentição. O escovar e o banho para essa criança é uma verdadeira sessão de tortura. Então, é o nosso maior desafio no projeto, é fazer com que as crianças gostem desse momento, porque é torturante para eles, para a gente é um alívio, é prazeroso, mas para eles é uma sessão de tortura, porque arde, porque dói, porque queima, né? E, além disso, na parte externa acontece o encapsulamento das mãos, devido ao excesso de lesões entre os dedos e na palma da mão, eles vão perdendo o movimento das mãos e elas vão encapsulando dentro da pele, acontecendo uma cicatrização total da mão, então acontece isso também, dos pés da mesma forma, e encurtamento dos nervos, né? Então, assim, os braços, com o passar do tempo, eles perdem aquela mobilidade de abertura do braço, por conta que tem muita lesão próximo do cotovelo, então eles vão ter aquela resistência de estar esticando, porque está cortado, então acaba perdendo essa mobilidade também, em alguns casos, perde a mobilidade das pernas e acaba indo para a cadeira de rodas, nós temos casos de crianças que já ficaram cegas por conta de lesões na córnea do olho, temos um caso de uma criança que perdeu a narina, porque lesionou demais o nariz dela e ela perdeu, tampou totalmente o nariz, e crianças, várias, várias e várias crianças que infelizmente sofrem da alopécia por excesso de lesões no couro cabeludo, e também por conta da anemia que é muito recorrente e acaba perdendo o cabelo também, então são algumas das gravidades, o desenvolvimento tardio da puberdade, na maioria dos casos não se desenvolve a puberdade, então são poucos os casos que se desenvolvem, só consegue desenvolver se tiver um excelente acompanhamento, é uma doença que você precisa de toda uma equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, dentista, oftalmo por conta das lesões na córnea do olho, gastro, nutricionista, então assim, dermato, estomoterapeuta para estar sempre aconselhando e observando o desenvolvimento das lesões, porque elas evoluem para câncer muito cedo, então precisa de toda uma equipe multidisciplinar para poder cuidar deles, fisioterapeuta, que eu não falei, tem que estar sempre periodicamente passando com oncologista para estar dando essa olhada, alguma lesão está diferente, tem que estar biopsiando periodicamente, então são alguns cuidados assim, mínimos para se viver com qualidade de vida. Que doideira, eu não tinha a menor ideia da gravidade, eu pensava também que fosse mais externo, não tinha ideia que atacava tanta parte interna, que dor, né? Aline, eu pensei no depoimento que a gente teve nesse último encontro, eu contei desse depoimento para a Sheila, mandei o vídeo que eu gravei no final, de uma dessas assistidas pelo Jardim, dizer, eu sinto dores todos os dias, todos os minutos, mas eu amo viver, e eu acho que é um pouquinho do que a Aline trouxe da qualidade, né? Dessa qualidade de vida que o projeto tem como objetivo, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre fraternidade, que quando a gente fala de fraternidade, a gente fala de dignificação, né? Então, eu acho que é isso, quando eu, eu recentemente, tem um filme passando da Madri Tereza no cinema, e eu fui ver, e aí, numa parte, ela diz uma coisa que me tocou muito, que é, ah, muitos me perguntam, né? Você faz assistencialismo? Ela disse, não, eu não faço assistencialismo, eu dou, eu dignifico, o que eu busco aqui, eu acho que o que a fraternidade traz, esse relato da Aline traz muito forte, quando eu escuto essa menina, é como que a gente consegue dar dignidade, que ela possa viver com a qualidade dentro, né? Da situação que ela, a Aline não consegue voltar e fazer esse conserto genético, mas a gente é capaz de dar um pouquinho de qualidade, um pouquinho de dignidade para essas pessoas, então, assim, acho que isso que me toca tanto, sabe? Ouvindo, ouvindo a Aline, ouvindo aquela menina, então, assim, eu fico muito tocada. Então, eu falo muito isso, que o que a gente faz é resgatar vidas, literalmente, né? Resgatar vidas. Quando a gente conheceu especificamente a Ellen, que foi a garota que esteve no programa da, no evento da fraternidade Sem Fronteiras, ela já tinha enfrentado, quem quiser assistir, tem no YouTube esse depoimento da Ellen, foi um depoimento bem curto, mas muito marcante, porque ela é muito teimosa, ela tem uma vontade de viver muito absurda, que surpreende a gente, e assim, quando eu conheci ela, ela tem uma história triste de vida, num contexto familiar, mas, além de tudo isso, ela já vinha enfrentando cânceres, um atrás do outro, só que ela não tinha dinheiro para ir até a consulta médica, ela não tinha um enfermeiro para ajudar a cuidar dela, porque a mãe dela é idosa, e a Ellen é enorme, ela é uma mulher de 40 e poucos anos, então, assim, não tem ninguém, não tem apoio familiar nenhum, a mãe já é uma senhora que tem problemas de coluna, não tinha condição, então, hoje o projeto tem uma enfermeira dentro da casa dela que cuida dela, que faz o banho, que faz o curativo todos os dias, todas as consultas médicas, ela já tem esse encaminhamento dentro do hospital em Ribeirão Preto, então, a gente custeia a ida e a volta dela num carro para ela não sofrer esse processo, a gente conseguiu uma cadeira de roda motorizada para ela, no qual tirou ela de dentro de casa e deu essa mobilidade para ela, para ir e vir, porque ela já amputou os dois pés, ela já amputou a perna, ela já amputou o braço, ela já amputou a mão por conta de câncer, se eu não me engano, ela falou sete ou foi oito câncer que ela está enfrentando, inclusive naquele dia, na semana seguinte, ela foi de novo para o médico, o médico pediu a amputação da outra mão, porque ela está com câncer na outra mão, né, então, assim, a gente fez o quarto dela no projeto, a gente, ela não tinha um lugar para ela tomar o banho, fazer o curativo, ela, né, era uma situação bem complexa, sem, não tinha um ambiente dela, então, a gente proporcionou isso para ela, um banheiro adaptado, porque ela dividiu o banheiro com todo mundo na casa, era um banheiro no corredor da casa, então, a gente fez uma suíte para ela, né, imobiliamos esse quarto, deixamos tudo bonitinho, adaptado para ela, dentro das limitações dela, então, assim, é dar dignidade, né, é ajudar todo mês com a conta de luz, porque ela precisa do ar condicionado e a família não tem condição, né, de pagar, quando precisa da cesta básica, é pedir a cesta básica, porque não tem o que comer, o projeto vai lá e manda, a cesta básica, o medicamento, os insumos, ela tem uma farmácia lá na cidade, que a gente autoriza que eles entreguem tudo aquilo que ela precisa para o tratamento no decorrer de 30 dias, a gente vai lá e paga todo o custo que ela tem com a farmácia, então, assim, é o mínimo de dignidade para uma pessoa que já vive tão limitada pela doença, né, é o mínimo de dignidade que acho que o nosso ser humano merece, eu me coloco muito no lugar do outro, assim, muito nisso, poxa, se fosse comigo, como que eu iria conseguir tomar banho num corredor com a porta aberta, né, a minha intimidade ela é tão minha, é um espaço tão meu, né, já basta tudo que eu sofro e esse meu, minha intimidade, ela não ser preservada, né, até onde eu estaria, até onde eu aceitaria isso na minha vida, né, na vida de uma filha minha, né, então, assim, eu me coloquei muito no lugar dela quando eu vi isso nela, aí eu falei, não, isso aqui é prioridade, a primeira coisa é o quarto, né, falei, poxa, com tanta lesão no corpo, como é que não tem um colchão decente pra dormir, uma cama decente pra dormir, o quanto que isso já dói por doer, imagina nenhuma cama que não lhe dá o mínimo, né, de conforto, então, assim, são coisas que você vai se colocando no lugar do outro, né, parar, se olhar no espelho e falar, se fosse comigo, né, se fosse comigo, como que seria, como que eu me estaria bem e me sentiria confortável, né, até onde eu aguentaria isso, né, até onde o meu organismo aguentaria e eu me permitiria passar por isso, então, eu acho que é muito disso, quando você fala de caridade, ela tem que começar no lar, ela tem que começar dentro da gente, né, é você se colocar no lugar do outro e é você, antes de mais nada, olhar pra si e pros seus como você quer que seja, como que você queria que todo mundo olhasse, então, a partir do momento que você tem esse olhar, você consegue fazer pelo outro, você consegue fazer pelos seus dentro de casa, não deixar chegar na situação de precisar fazer, né, mas eu vejo a caridade, a fraternidade muito dessa forma. Nossa, Aline, que aula que você tá dando pra gente, viu, é dar dignidade mesmo, né, Renata? Sem dúvida nenhuma e eu acho que a gente só consegue ver no outro, né, ter empatia quando a gente se conecta com o outro, né, quando a gente se vê no outro, porque se eu não me vejo no outro, se eu olho lá a reportagem, hoje de manhã eu tava vendo, enfim, mais um tanto de imigrantes, o barco virando, aquela situação que a gente vê todos os dias de tentar entrar no país e ser negado e as pessoas morrendo, né, então assim, se a gente não se vê no outro, né, se a gente diz a gente tá aqui no Brasil, olha, eu não tenho nada a ver com isso, né, eu não tô lá na África, né, então assim, eu tenho água, então enquanto a gente não conseguir se ver no outro, se conectar no outro, a gente não consegue sentir a dor dele, né, porque é distante, então, eu olhar isso que a Lini disse, né, não era minha filha, era alguém que eu conheci, mas eu vi minha filha, né, podia ser minha filha, podia ser eu, então assim, eu acho que a mensagem é essa, no sentido da gente se ver no outro, se aproximar, se conectar, e nos dias de hoje, eu acho que que é tão difícil, né, é muito difícil, porque a gente rema contra, a gente rema contra, a gente tá numa sociedade extremamente individualista, extremamente que foca, né, não no que você é, mas no que você tem, é, na futilidade, principalmente a futilidade, então assim, a gente rema contra, eu acho que assim, eu acho que essa é a mensagem, sabe, Sheila, de que não podia ter uma mensagem melhor pra gente começar um ano novo, sabe, trazendo, pensando, mas ao mesmo tempo, se a gente tá, às vezes, em rodas de amigo, não, porque isso não funciona, porque isso tá ruim, não, porque isso tá, né, e o que você tá fazendo, não, mas isso não é minha obrigação, é obrigação do governante, é obrigação do, e o tempo tá passando, né, então, eu acho que aquela máxima, citando a Imada e Tereza novamente, de que, eu posso até fazer pouco, né, pode até ser uma gotinha, mas se eu não fizer, o mar vai ser menor, e, e um pouco do que a Aline disse, eu acho que a gente, quando a gente, né, a gente tem obrigação, porque, a gente tem filhos, vai ter netos, nós somos responsáveis, né, por o que a gente vai deixar, é nossa responsabilidade, né, a gente tá em rede, então, assim, assim, são muitas reflexões. Eu acho que, eu tenho uma amiga, em Belo Horizonte, que uma vez, ela virou pra mim, e falou assim, Aline, você faz tudo o que você faz, por amor, ou você faz tudo isso, tudo que você faz, por legado, e até o momento, eu nunca tinha pensado, no peso da palavra legado, na minha vida, então, antes, eu ouvia aqui, acolá, mas nunca trouxe isso, pra mim, né, às vezes, a gente escuta muita coisa, e a gente não traz, pra dentro da gente, e eu falei, poxa vida, hoje eu consigo ver isso, não, não só por amor, mas por legado, porque, eu quero que os meus filhos, amanhã ou depois, quando eles verem alguém, passando por uma necessidade, que eu tenha deixado isso pra eles, poxa, minha mãe fazia, minha mãe cuidava, porque eu aprendi isso com a minha mãe, né, então, assim, eu sou de uma família evangélica, e a minha mãe faz parte, da obra da piedade da igreja, então, ela é de atender o pobre, já é uma coisa cultural, então, eu aprendi com a minha mãe, e venho fazendo da minha forma, e eu quero que os meus filhos, façam também, então, que isso seja um legado, não só pra meus filhos, mas pra sociedade por onde eu passar, então, quando a gente for dessa terra, quando chegar o nosso momento, né, o que que nós vamos deixar? Ah, foi só uma pessoa que passou por aqui, que viveu, que curtiu, que não se intrometia na vida do outro, que pagava as contas delas um dia, ou foi uma pessoa que fazia tudo isso, mas fazia pelo outro também, né, que matou a fome, que ajudou, que ajudou na dor, que matou o frio, né, o que mais você fez? Além de fazer o mínimo que a tua obrigação, que é viver a tua vida, né, então, assim, o mínimo que a gente tem que fazer é viver a nossa vida, mas a gente tem que viver a dor do outro, então, assim, viver a vida e passar nessa terra, não é só viver a nossa vida, ah, tô vivendo a minha vida, tô fazendo muito bom, não, a gente tem que viver a dor do outro, é muita dor, é muito sofrimento que tem na terra, a gente não pode simplesmente deitar a nossa cabeça no travesseiro e falar, isso exploda lá fora. Isso tudo que vocês estão falando é viver Jesus, né, é ação cristã, é tudo que tá no evangelho. Então, quando a gente fala dessa parte de amor pelo próximo, foi dentro da minha família, isso me envergonha, né, porque não tão próximo, mas um tio meu essa semana, a gente tava numa discussão, e ele foi, eu percebi o quanto a ignorância por falta de conhecimento, atrofia o ser humano, né, essa que acho que é a palavra, atrofia mesmo o ser humano. E ali a gente comentando sobre a situação na Venezuela, que é muito triste, a situação que tá entrando a política no Chile, no momento, né, a situação dos imigrantes chegando no aeroporto de Guarulhos, e inúmeras situações, a população de rua em São Paulo, no Rio de Janeiro, que mais que dobrou, que nos assusta, e eu falo porque eu rodo ali o centro de São Paulo, e meu Deus do céu, é terrível, 38 mil pessoas morando na rua, no grande centro de São Paulo, isso é assustador. E, e meu, naquela conversa a gente comentou sobre as situações, e, e ele teve um infeliz, é, um infeliz momento de dizer a seguinte, não me importa o que tá acontecendo com ele, importa o que acontece com a minha família, o que acontece dentro da minha casa. E aí eu parei e pensei, eu falei, meu Deus do céu, como o ser humano pode ser assim? Porque, pô, é o nosso irmão, quando o Cristo, não adianta você tá na igreja todos os dias, não adianta você colocar a Bíblia de braço do braço, e você ir pra igreja todos os dias, isso jamais vai te levar ao céu, isso jamais vai garantir a salvação da tua alma, nunca na vida. Então, ser católico, ou ser crente, ou ser protestante, ou ser candomblé, não importa a religião, isso não vai garantir a salvação da tua alma, o que tá escrito hoje, o que tá escrito na Bíblia, e que muitos serão salvos pelas suas obras. Então, assim, não adianta você ter uma fé e ter uma obra morta. Então, é você se doer pela dor do outro, é você sentir na pele, independente de estar aqui ou de estar no Japão. é humanamente impossível buscar a salvação de uma alma, se você não tem nobreza pra pensar no que a alma do teu irmão passa, no que a carne do teu irmão passa, independente de onde ele esteja, seja dentro da tua casa, ou seja na rua, ou seja no Chile, ou seja onde quer que seja. Então, eu acho que quando a gente fala do amor de Cristo, da caridade, da fraternidade, que é muito lindo o amor dos voluntários da fraternidade, eu falo sempre, é um povo que ama diferente, que abraça diferente, que te olha diferente, eu sinto o verdadeiro amor de Cristo, é fazer mesmo por amor. Então, assim, é um amor diferente de tudo que eu já vivi, e olha que foi criada num berço cristão. Então, assim, não acho que, e tá escrito na Bíblia, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, eu acho que o reino de Deus, ele tá muito mais reservado àqueles que amam incondicionalmente, independente de estar ou não dentro de uma igreja, independente de ter ou não uma responsabilidade social, mas ter uma responsabilidade com Cristo. Às vezes tem muita gente que também faz pra aparecer, mas a gente tem que ter essa responsabilidade com Cristo. Eu sempre coloco isso na frente de tudo que eu vou fazer, porque eu penso, poxa, se fosse comigo, né, até onde Cristo iria por mim, e o que que eu posso fazer? Porque Deus disse que nós somos instrumentos dele. Então, se somos instrumentos dele, como podemos, simplesmente, instrumentos de Deus, fechar a dor pros olhos, fechar os olhos pra dor do outro, né? Quando a gente fala de fraternidade sem fronteiras, a gente vai lá pra nação um mundo, né? E a gente vê uma frase que é um parágrafo pequeno, é uma aspazinha pequena, mas ela define tudo. Eu sou porque nós somos. Então, eu acho que isso daí é o todo que define, que define Cristo na nossa vida e nas nossas ações. É, eu sou porque nós somos. Nossa! E Renata, ela falando sobre esses nossos irmãos, situação de rua, né? O trabalho também fantástico da fraternidade na rua, aqui na Rua do Senado, aqui no Rio de Janeiro. Vocês, como é que tem sido isso? Vocês ainda estão atendendo, vocês atendem um bom número de pessoas por dia, né? Sheila, assim, tem sido um desafio pra gente muito grande, né? É um desafio de recursos. Tem muita necessidade de mão de obra, de voluntário, né? Exatamente, né? A gente tem recursos financeiros, né? Claro, a gente tem a questão da pandemia, das pessoas que perderam os empregos, todos os projetos, né? Sentiram. Sentem isso, a queda nessa arrecadação, mas a gente tem uma demanda muito grande de voluntários, Sheila, muito grande mesmo, porque a gente sabe, não é uma causa fácil, é uma causa difícil, a gente lidar com a população de rua, é a gente lidar com a nossa mazela, é a gente lidar com a nossa fraqueza, e ao mesmo tempo, né? Eu falo assim, eu dei uma, essa semana eu dei um treinamento pra uma empresa grande aqui do Rio, porque a gente tá fazendo um programa de voluntariado, e eu falei um pouco disso, me veio isso na cabeça agora, que eu falei, olha só como é que, porque meu último slide foi, o que a gente tem a oferecer, né? Eu tinha mostrado tudo que a gente esperava, o que ia acontecer em cada área, dentro do voluntário, isso a gente tentando buscar voluntariado, e aí no final, meu último slide era, e o que eu posso esperar de voluntariado, né? Uma coisa que me veio assim na cabeça, e eu coloquei isso, né? Eu disse assim, primeiro, quando a gente se permite ser voluntário, é experimentar a humildade, porque eu saí da minha zona de conforto, né? Eu saí do meu quarto, eu tô numa área que eu não conheço, porque eu nunca fui moradora de rua, eu nunca dormi na rua, então assim, eu não posso chegar e ser detentora do meu conhecimento, porque eu não experimentei aquilo ali, e quando eu conheço, e a mazela do outro, e a fraqueza, me toca, me mostra, eu me conecto comigo mesmo, então assim, é um pouco do que a gente falou no início, do outro, eu me conectar com o outro, então, quando a gente é pequena, né? Quem é o bebê? Se a gente deixar um bebê num... Basta a gente refletir sobre isso, o neném, se eu deixar no quarto escuro, ele se desenvolve? Não! A gente viu aí, recentemente, um cativeiro, né? Um homem que tinha a mulher, dois filhos, os filhos eram adultos, e não tinham desenvolvimento, por quê? Porque a gente se desenvolve a partir do outro, se a gente não se desenvolvesse a partir do outro, a gente crescia sozinho, e a gente não cresce, então assim, é de fato um voluntariado que não é simples, que não é fácil, então a gente lidar com isso, o quanto que isso desperta a gente, não só, porque ali a gente está nos... a gente está vivenciando os cinco sentidos, é o cheiro, é tudo junto, ali misturado, é a audição, é o barulho, é a gritaria, então assim, tem sido para a gente um grande desafio, então hoje, a gente vinha atendendo aí em torno de cento, entre cento e cinquenta a duzentas pessoas, e a gente caiu esse número para oitenta, cem, porque a gente não tem voluntário, então se eu não tenho voluntário, como que a gente faz? Muitas vezes, a gente faz a comida, e a gente vai entregar na rua, porque eu não tenho voluntário, porque se eu abrir, eu coloco em risco, os que estão ali, então muitas vezes, eu vou para a rua entregar, para fazer o meu papel, eu vou para a rua, só que tem um papel que eu deixo de fazer, porque eu não abri para ele tomar um banho, e a gente já pensou a importância da higiene, que é um pouco do que a Aline falou, de tomar um banho, de se limpar, de ter uma roupa nova, de se dignificar, então assim, de escolher, eu sempre falo isso, a gente não para para pensar, a gente escolhe todos os minutos da nossa vida, se a gente vai pegar um táxi, se a gente vai pegar um metrô, se a gente vai comer bife, se a gente vai comer carne, se a gente vai comer frango, o tempo todo, aí o voluntário chega lá, e quando o assistido diz, não, não, eu não quero salsicha, o voluntário diz, não está com fome, não está com fome, e a gente pergunta, ele não pode escolher, é melhor ser honesto, do que jogar a salsicha fora, ele tem o direito, o que faz eu ser Renata, a Sheila ser Sheila e a Aline ser Aline, são as nossas escolhas, não seríamos iguais, não é? O livre e o arbítrio, não é? Pois é, são nossas escolhas, então, a gente lá, na Rua do Senado, a gente está lá para acolher, quem puder, como a Sheila abriu aí, falando, a gente na missão, a gente tem os que contribuem, os que rezam, os que trabalham, e todos são extremamente importantes, cada um no seu momento, então, quem puder acolher o projeto, todos os projetos da fraternidade, eles se sustentam com doações, com apadrinhamentos, então, assim, e com braços e mãos que trabalham, e trabalham, então, assim, cada um dentro do que pode, né? Então, no Rio, o projeto que a gente tem é esse, mas a gente tem um grupo de multiplicadores no Rio, que se reúne, que está pensando, esse final de semana, por exemplo, a gente fez um bazar para o Jardim das Borboletas, então, assim, a gente tem aqui, o projeto em si, a pessoa pode trabalhar para o Jardim das Borboletas, no Rio, pode, pode somar, ajudar a gente no bazar, pode fazer iniciativas individuais, olha, se essa causa me toca, eu não preciso ter um prédio, né, físico, para eu ir lá trabalhar, não, se essa causa me toca, eu vou, eu posso fazer um monte de coisa. E tem o projeto dos cadernos, fala dos cadernos e dos livrinhos. Ó, eu falo assim, o, a gente estava falando, né, de fronteiras, aí, quando a gente estava conversando, eu sempre tenho uma fala do Wagner, que eu penso, e tão simples, e que eu nunca tinha pensado, né, e o Wagner fala assim, gente, quem botou a fronteira? Porque, o mundo foi criado, sem nenhuma fronteira, e o dia que ele falou isso, eu falei assim, gente, como é que eu não pensei nisso? Porque é tão óbvio, Oi, Lili. Você já observou que quando você vive a fraternidade, a integridade do projeto, ela no si, de verdade mesmo, e você mergulha nisso, lembro disso, que eu participei de um evento com o Wagner, ele falou, gente, eu quero que a fraternidade seja uma religião, né, então, assim, é como se ele tivesse fundado uma religião, porque a gente se doa, e é algo tão voluntário, e tão bonito, que é literalmente aquele negócio, isso não importa a religião, a cor, o credo, nada disso, então, quando você mergulha nos projetos da fraternidade, você descobre uma nova religião, e que é nada mais, nada menos do que o amor de Cristo, né, sem fronteiras, e, né, é muito incrível, a vivência da fraternidade, de todos os projetos da fraternidade. E sem fronteiras por isso, porque nós somos todos, todos iguais, todos irmãos, a gente só está passando por uma experiência, diferente, né, então, assim, eu estou vivendo uma experiência, e aquele irmão que eu estou ali acolhendo, está vivendo uma outra experiência, diferente da minha, mas somos iguais, apenas vivendo essa experiência diferente, então, assim, é, a religião, né, o Wagner fala isso, dizem que a gente, ah, não, a gente fala que a gente não tem religião, não, a gente tem religião sim, o amor, o amor é a nossa religião, é, então, assim, nesse sentido, se você está com amor, se você quer viver essa fraternidade, você vai conseguir do seu jeito, né, e para aquilo que você, você falou dos cadernos fraternos, os cadernos fraternos, né, é um grupo de pessoas que montam, que fazem capas de cadernos, e são distribuídos pelo mundo com uma mensagem, então, cada pessoa que está inscrita nesse projeto, ela recebe uma palavra, bondade, alegria, palavra, gratidão, uma palavra, e ela produz uma capa, para um caderno, tem as medidas certinhas, que o grupo trabalha, tem cada coisa, no YouTube tem o vídeo delas entregando, para uma, numa aldeia, ali, se não me engano, no Amazonas, aquelas crianças, botaram beca, para receber os cadernos, então, assim, é a coisa mais linda, né, eu posso ajudar, se eu sou professora de inglês, a gente tem as professoras, que cada uma ensina da sua casa, esses meninos, na África, por exemplo, porque, para eles entrarem na universidade, eles precisam do inglês, então, hoje, a gente tem um grupo, e no Moçambique, a gente tem grupos, entrando, estudando em universidades, porque falam inglês, e fazendo, e completando a universidade, e voltando para o projeto, então, assim, é, isso para dizer que, a gente não precisa esperar, a gente pode fazer, né, então, ah, o Jardim das Borboletas, tem uma filial no Rio, não, não tem filial no Rio, acabou de abrir uma em São Paulo, não tem no Rio, mas, a gente pode ajudar, então, vamos fazer, ó, vamos fazer bazar, pode fazer um chá da tarde, para arrecadar, pode chamar as amigas, pode fazer um bingo, então, assim, está na nossa mão, pode entrar no site, fraternidade, sem fronteiras, tudo junto, ponto org, ponto br, aí, vocês vão ali, em Apadrinho, e ali tem vários projetos, gente, tem apadrinhamento no Brasil, e tem o apadrinhamento internacional, né, e vocês vão, ali, escolher o projeto, e ali dentro, o apadrinhamento no Brasil, tem, especificamente falando sobre o Jardim das Borboletas, e o Fraternidade na Rua, mas a pessoa pode sentir a vontade, escolher o projeto que quiser, é importante esse apadrinhamento, e é importante darmos as mãos, quem puder se voluntariar, a Rua do Senado, a pessoa pode ir, de que dia, Renata? A gente está aberto de segunda a sexta-feira, o primeiro turno, abre ali às oito da manhã, que começa na preparação dos alimentos, mas é só entrar em contato, entra lá no site, consegue entrar em contato com a gente, manda uma mensagem, a gente vai fazer com muito carinho esse acolhimento, para conhecer o projeto, para ir lá, para ver como funciona, então, assim, vai ser super, super, super bem-vindo, e é um pouco do que você já falou, Sheila, entra no site, é tanto projeto, e sente seu coração, sente aquele que o coração toca, aquele que te chama, que é o seu amor transbordando, então, é isso, é isso que eu acho que é sentir, e viver a fraternidade, então, tem um monte, não precisa ser a causa A, a causa B, tem várias causas, para você ouvir o seu coração. E para você, Aline, se a pessoa quiser se voluntariar, para trabalhar no Jardim das Borboletas, como é que faz? Eu acredito que está entrando em contato com a gente, pelas redes sociais, é mais fácil, pelo site também, do projeto, do Jardim das Borboletas, às vezes, também consegue, também, pela própria fraternidade, eles direcionam para a gente, mas tem o site do Jardim das Borboletas, que é www.jardindasborboletas.org ou pelo Instagram da gente, quem responde sou eu mesma, quem administra as redes sociais, que é jardindasborboletas, underline, arroba jardindasborboletas, underline, tem o WhatsApp também, lá no Instagram tem o WhatsApp, e é só as pessoas entrarem em contato, 77, que é o prefixo da Bahia, 98815-2565, 77, o prefixo da Bahia, 98815-2565, então a gente precisa de médicos, dermatologistas, a gente, principalmente dermatologistas, é a nossa maior necessidade, né, enfermeiros, então, assim, todo, a gente precisa muito, a parte de médicos é a que mais nos demanda, assim, e também as pessoas podem ser voluntárias também, nas redes sociais do projeto, lá na Casa de Apoio em São Paulo, agora também, né, eu acredito que vai ter muita gente de São Paulo, ouvindo o programa, mas lá em São Paulo, é ali na região da Lapa, então, assim, quem quiser, entra em contato com a gente através das redes sociais, que a gente direciona para onde for mais fácil para a pessoa. É pelas redes sociais, fica mais fácil mesmo de encontrar, diga. Aline, esses médicos podem fazer consultas remotas, ou todos são presenciais? Remotas, remotas, psicólogos podem fazer atendimento remoto, psiquiatra pode fazer atendimento remoto, a gente está com uma demanda muito grande de hematologista, porque em vários casos de crianças com anemia por conta da própria doença, então precisa de um acompanhamento mais próximo do hemato, dermatologista também, alguns casos pode ser feito remoto, alguns casos é necessário presencial, mas a gente consegue remanejar. Essa parte de marcação de consulta, de agendamento, é tudo por projeto. Então, quem se puder voluntariar, entra em contato com a gente. Eu gostaria que vocês deixassem, para os nossos amigos da rádio, porque a rádio é ouvida, em todo o Brasil, graças à internet, e outros lugares do mundo também, essa mensagem de fraternidade, e da gente poder se juntar, darmos as mãos, para que possamos fazer um ano de 2023, com mais paciência, com mais benevolência, com mais amor ao próximo, de um colocando no lugar do outro, vivendo realmente o que o Cristo nos ensinou. Quando estiver fazendo a um desses irmãos, é a mim que estarão fazendo. Então, queria deixar com vocês. Quer começar, Renata? Posso começar, Sheila? Acho que, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada por a gente estar aqui, tentando novamente, ir de encontro, com o que tem sido mostrado, o que tem sido valorizado, e nessa tentativa de ganhar mais braços, para dar as mãos a gente, para que a gente possa ser efetivamente a mudança que a gente quer ver no outro, que a gente consiga ser humilde, através da humildade, sair da nossa posição, se conectar com o outro, me conectando, eu conseguir me conhecer. Olha, só tem maravilha nisso, de viver fraternidade. que 2023 venha trazendo muito, muito, muito amor, para que esse amor transborde através do amor ao outro, do cuidado com o outro. e eu tenho certeza, depois que fizer parte dessa família, nunca mais sai. Então, venham, que vamos receber vocês, de braços abertos. A gente não precisa esperar amanhã, a gente pode fazer hoje, porque não é só, eu não faço mal, então está tudo bem. Não, precisa fazer o bem. Não basta só não fazer o mal. Eu acho que é essa a mensagem que a gente traz aqui para 2023. Muito obrigada mais uma vez, Sheila, por esse convite, por esse momento. E é muito prazeroso quando você faz o bem. Existe estudos científicos que falam sobre isso, né? Que quando você faz, o bem que você faz, ele é muito menor do que o que ele volta para você. Então, é cientificamente comprovado. E é mais prazeroso, a serotonina, os hormônios que voltam para a gente, é muito maior do que aquele que a gente, quando a gente está fazendo. Então, assim, se não for fazer pelo bem, pelo bem, pelo bem, pelo bem, faça pelo seu bem, mas vai fazer muito bem, não só para você, mas para o outro, né? Acho que essa é a mensagem, né? Façam o bem, façam o bem acima de tudo. É. Faça o bem acima de tudo. Meninas, eu que agradeço, Renata, Aline, eu agradeço de todo o meu coração vocês deram uma aula sobre fraternidade, dignificar, eu acho que é a palavra que fica, né? E essa humildade também, esse amor do Cristo que a gente tem que trazer para o nosso dia. A nossa obra tem que ser viva, ou seja, a gente tem que agir no bem do outro, no coletivo. E o melhor de tudo isso é o amor, né? Fazer tudo com muito amor, com muita compreensão, com muita alegria, com muita gratidão no coração. então agradeço a vocês, que vocês tenham um bom ano novo, não é? E eu desejo também aos nossos amigos, internautas, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que vocês tenham um ano repleto de alegria, com muitas realizações e com muita paz no coração. Gratidão a todos e até o ano que vem, não é? Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau, tchau. 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 Tchau.